Começa agora o programa da coligação Honestidade e Trabalho por Itumbiara do candidato a prefeito Dr. Murilo Borges e vice Luciano Franco. O nosso plano de governo foi feito procurando ouvir as verdadeiras necessidades dos moradores de nossa cidade. Foram vários os encontros para fazer um diagnóstico dos problemas, traçar as soluções viáveis e efetivas, querendo implantar um novo modelo de gestão na administração da prefeitura de Itumbiara. Buscando resultados positivos nas diversas áreas de atuação do poder público. Nossas propostas têm como base o planejamento e o acompanhamento de metas para que produzam os resultados esperados dentro dos prazos e de acordo com a necessidade da nossa comunidade. Vote 11! Vote com coração! Música Agora é Gugu! Agora é Gugu! Agora é Gugu! Não, 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 não. Agora é Gugu! Agora é Gugu! Música Pesquisa Serpes realizada entre os dias 17 e 19 de outubro de 2020. Publicada no jornal O Popular, mostra Gugu disparado na liderança com 27,9%. Pesquisa registrada no TRE sob o número GO 03 399 barra 2020. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Agora é Gugu! Nós vamos honrar a confiança recebida. Nós vamos honrar o apoio e o voto que a população vai nos proporcionar para fazer a verdadeira transformação por toda a cidade de Itumbiara. O Gugu é um ser humano fora de férias. Ele nunca abandonou nós carentes. Por isso que todo mundo vai votar em Gugu, porque Itumbiara precisa do Gugu. Porque o Gugu abraça todo mundo. Ele não deixa ninguém descanteio, entendeu? E o que ele promete, ele cumpre. Nós amamos o Gugu. E vamos sugerir em Deus que a vitória é dele. Sou o delegado Waldir e há dois anos estivemos juntos na campanha que mudou o Brasil. Agora vamos voltar às ruas e trazer essa mudança para Itumbiara. Repito o seu voto de 2018. Vote 17 de novo. O Gugu nada era perfeito. O desafio chegou de repente. Não tinha como recusar. Era preciso seguir em frente. Não dava mais para esperar. Tenho notado que os índices de mortalidade na nossa cidade reduziu de uma forma muito boa. Passa a noite, de dia, eles vêm direto. A cidade está mais segura. A gente vê que a prefeitura e a polícia estão juntos. Mesmo a segurança pública sendo uma obrigação constitucional do Estado, a prefeitura não fica de fora do combate à criminalidade e violência. Nós temos fortalecido as polícias com a sessão de servidores e também com banco de horas. E no próximo mandato nós vamos instalar a guarda civil municipal, que vai trazer mais segurança para a nossa população. E também vamos investir em câmeras de vídeo monitoramento com reconhecimento facial e uma central de inteligência, para que a nossa cidade seja monitorada 24 horas por dia. Esse monitoramento vai oferecer mais segurança e mais uma comodidade. Porque se qualquer coisa que venha a acontecer, vai ter os laboratórios das câmaras que vão corrigir aquilo e vão saber o que aconteceu em tempo real. Pensa que esse projeto da guarda civil é de extrema importância. Quanto mais segurança, melhor mais geração de empregos. Quando estive na Secretaria Municipal de Saúde, nós focamos no atendimento primário, onde foram inaugurados oito postos de saúde. E além disso, colocamos profissionais a UPA 24 horas por dia. A falta de especialistas na rede pública é uma dura realidade no Brasil. Por isso nós vamos focar no atendimento ambulatorial de especialidades. O Itumbiara tem que pensar bem no que for votar. Eu tenho um candidato que foi julgado na corrupção de rachadinho do Itumbiara. Então, o Itumbiara não precisa de arriscar com pessoas que já têm processos na justiça para colocar como gestor do município. O José Antônio até aqui não tem nenhuma mancha na política, como carreira política que ele tem. Não tem nenhum processo. Isso é um ponto muito positivo. Depois de tudo, eu me sinto mais preparado e experiente. Eu conheço os problemas e os caminhos para as soluções. Por isso, eu peço o seu voto para prefeito. Com fé e confiança, voto no 10, voto no Zé. Com fé e esperança, voto no 10, voto no Zé. Voto no 10, voto no Zé. É Zé e doutora Maricel. Voto no Zé. Começa agora o programa Dione da Fá Móveis Prefeito. Pode vinte e cinco, Dione pra prefeito. Pode vinte e cinco. A mega carregada do Dione da Fá Móveis foi um sucesso. Centenas de veículos percorreram as ruas de Itumbiara. Milhares de pessoas declararam apoio ao próximo prefeito. Em diversas ruas, nos quatro cantos da cidade. Pode vinte e cinco, Dione pra prefeito. Pode vinte e cinco, Dione pra prefeito. Pra um futuro melhor e mais dignidade. Dione e Daniel pela nossa cidade. O povo está com Dione. O povo quer uma mudança de verdade na prefeitura. É a mudança surgindo, é o povo sorrindo, é o povo querendo e turguiar a crescendo. Pode vinte e cinco. Eu sou Daniel Borges. Nos últimos anos, pude estar bem próximo da nossa comunidade, através do nosso gabinete móvel, que levamos pra todas as regiões de Itumbiara. Oferecendo atendimento médico, odontológico, corte de cabelo e uma gama de serviços. Realizamos mais de três mil atendimentos. Conquistamos quase cinco milhões emendas, a maior parte delas, pra área da saúde. Que se reverteram em equipamentos pro Hospital Municipal, pros PSFs. Mas eu quero destacar aqui, os dois ônibus novos, que estão transportando os nossos pacientes, que fazem tratamento de câncer em Barretos. Dando mais dignidade e segurança. Sou autor de 35 leis na Câmara Municipal. Tive a honra de ser escolhido o vereador mais atuante, três vezes consecutivas, em nosso município. E sempre estive firme em defesa da família. E é assim que, ao lado do Johnny da Famóveis, que quero continuar trabalhando. Juntos por uma Itumbiara melhor. O Daniel veio pra somar no nosso projeto. Ele é jovem, cantor, evangélico e tem uma simpatia muito grande na comunidade evangélica. Além de ser um excelente vereador. E o Daniel Borges terá também uma importância muito grande na gestão. Ele participará das decisões que dizem respeito ao nosso município. Porque ele tem conhecimento, ele conhece todas as pastas e sabe o que é melhor pra nossa cidade. Começa agora o programa Doutor Rogério Prefeito. A saúde de Itumbiara precisa ser salva antes que ela pare por completo. Nosso povo não pode esperar meses por uma consulta, um exame ou uma cirurgia. Vamos zerar todas as filas. Sei como fazer isso. Quem precisa de atendimento tem pressa e nós vamos agir rápido. Cuidei da saúde de mais de 30 mil pessoas com o Ciranda da Saúde. Atendo na rede pública e vivo juntamente com vocês de perto o sofrimento do povo pelo descaso do governo municipal. Sei onde estão as soluções e vou resolver os problemas que ninguém consegue. Com muito trabalho, vou abrir 10 leitos de UTI pediatra e 10 para adultos. Vou criar o Hospital da Criança e Maternidade Municipal. E tenho apoio de parlamentares e do vice-presidente Mourão para isso. Assim, o hospital municipal terá mais capacidade para atender melhor as outras especialidades. Muita gente que nos assiste ou ouve agora tem um filho, ou um neto, ou um conhecido da família que já foi atendido por mim. Essa dedicação que sempre tive com o meu povo, vou manter como prefeito. Saúde é comigo. E tenho ao meu lado o Dr. Vanderlei, que também é médico. E para quem diz que não vou mais cuidar da saúde dos pacientes, eu afirmo, vou é fazer mais pela vida do meu povo. Dr. Rogério 28, o prefeito do povo.